da relatividade especial. Primeiro postulado, as leis, as leis da natureza, natureza, são as mesmas para qualquer referencial inercial. O que é mesmo referencial inercial? Isso, resumindo, aceleração zero, sem mudança de velocidade. Pô, é altamente filosófico esse postulado. Olha que loucura. Pô, se existem regras que regem a natureza, como é que elas vão ser uma para um cara que está num sistema de referência e vão ser outras leis para um sujeito que está olhando de outro sistema de referência? Não faz sentido. Então tu vê, ele, do ponto de vista filosófico, tinha consciência de que eu observar um fenômeno dessa mesa ou observar um fenômeno da lua, se nós estamos observando o mesmo fenômeno, mesmo olhando de lugares diferentes, não tem o porquê as regras que regem esses fenômenos serem diferentes. Então essa é uma ideia absolutamente filosófica que nós nunca, teoricamente, vamos poder confirmar. Será que em outro lugar do universo as leis são a mesma? De acordo com Newton, Newton sim, de acordo com Newton, de acordo com Einstein sim. Que mesmo em outra parte da galáxia, as leis da natureza vão ser as mesmas. Não tem o porquê, o criador é um só. Por que as regras serem diferentes? Então tu vê, é uma coisa bem delicada. Bem delicada. O segundo postulado, ele é menos filosófico e está mais baseado nas coisas que ele vinha lendo. Ele diz o seguinte, a velocidade, a velocidade da luz, da luz, leias, radiações eletromagnéticas. A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível na natureza. É a maior velocidade possível na natureza. E isso não é um absurdo ainda. O absurdo vem agora. A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível na natureza. E apresenta, exatamente, e apresenta o mesmo, isso aqui é doído, o mesmo valor medido de qualquer referencial de que tipo? Inercial. Por isso que a teoria é chamada de especial. Não é que ela é melhor, não. Na verdade, ela é pior. Porque ela só funciona num caso especial. Qual é o caso especial? Muito obrigado. É assim que se aprende. Tem que interagir e repetir um pouquinho. inercial. Pô, cara, a questão é como é que dois postulados idiotas desses podem mudar o mundo, caramba? A primeira, tudo bem, é filosófica. Pô, se o criador é um só, supondo, na ideia da criação, inclusive. O Einstein era um cara bastante espiritualizado. É, não. Na verdade, o perigo que vai acontecer é ali. O perigo que vai acontecer é ali. Então, primeiro ele fala, as leis da natureza são as mesmas. E depois ele diz, a força da luz é o limite, nada pode superar a força da luz. E o pior, apresenta o mesmo valor medido de qualquer referencial inercial. A partir dessas duas, desses dois pressupostos, eu vou te provar que o tempo é relativo. Vou te provar que o tempo não passa igual pra todo mundo como nós temos a sensação. Concordam comigo? Que a gente tem a sensação de que o tempo é o tempo, pô, uma coisa fixa. Que passa independente do mundo à nossa volta. Mas, na verdade, cara, o Einstein percebeu que não é assim, que o tempo é uma outra loucura de Deus. O tempo é uma coisa bizarra. Mas com que experimento ele fez isso? Cara, isso é que é o mais incrível. Ele não fez experimento, por incrível que pareça. Ele não fez experimento nenhum. Ele lia sobre as pesquisas sobre a luz, via que tinha gente falando que a luz tinha a força infinita, entendeu? E filosofando, ele conhecia muito de física básica também. E ele percebeu, caramba, pra essas pesquisas que estão dando esse resultado, cara, não tem outro jeito. Ele teve essas sacadas. Escreveu esse postulado, escreveu a teoria dele, que é absolutamente no mundo das ideias, não existe. Ele não fez nenhum trabalho prático, empírico, sobre isso. Inclusive, ele falava, olha, se vocês acharem uma contradição pra qualquer parte da minha teoria, pode jogar ela fora, que ela não sai pra merda nenhuma. Ele mesmo já falou, se vocês conseguirem uma violação nos meus postulados, se vocês descobrirem uma sequer violação desses postulados, pode jogar a teoria fora, que ela é inválida. Então, ele já alertou que se alguém tivesse descoberto algum experimento que fosse contra a teoria da relatividade, pode jogar fora, que ela é uma merda. Ele mesmo já disse isso. Outra coisa que ele falava muito, né? Ele ria de alguns experimentos físicos. Ele perguntava assim, por que esse babaca fez esse experimento? Não precisa fazer esse experimento, gastar esse dinheiro e esse tempo pra concluir o que o experimento concluiu. É só pra raciocinar, pô, daqui a ideia é o suficiente, né? Ele era um crítico de alguns tipos de experimentos. Cuidado, não estamos dizendo que fazer experimentos não serve pra nada, pelo amor de Deus. Mas, o Einstein, ele era foda, cara. Ele tinha uma maneira de pensar realmente diferenciada. Tanto que alguns experimentos que confirmaram a teoria da realidade foi ele que criou na cabeça. Ele criou, pô, se te acontecer assim, assim, a gente pode fazer isso e vai funcionar. E aí, depois, a galera ia lá, realmente fazia o que ele tava pensando e batia na tampa o que ele dizia. Então, olha só, pra gente confirmar que tempo é relativo, vamos fazer uma ideia simples. Sempre com a estuda da teoria da relatividade, a gente usa essa ideia pra tentar mostrar pro cara porque o tempo é relativo. Vamos pensar aqui numa nave andando com uma velocidade v pra frente, uma altíssima velocidade pra frente. Dentro dessa nave tem uma pessoa controlando o experimento. Essa pessoa, ela simplesmente vai apertar os botõezinhos lá pra um raio de luz sair do chão da nave e bater lá no teto da nave, no detector de luz. Como tem um supercomputador nessa nave, esse computador vai liberar o relógio quando o raio sair e vai bloquear o relógio quando o raio bater lá no detector. Então, tem que ser um relógio atômico, né, já que a luz anda muito velozmente, né, tem que ser um relógio superpreciso. Mas o cara da nave vai conseguir medir, né, medir esse tempo. Então, lá está o raio chegando já, ó. O raio saiu ali, né, essa é a pontilhada da trajetória do raio, aqui tá o menininho observando o fenômeno, ele leu lá delta T nave. Certo? Ele leu o tempo que demorou pra luz sair dali e chegar lá. Isso aqui tem uma distância X, né? Nada de mais. Nós sabemos que velocidade é distância sobre o tempo. Se eu quiser medir a força da luz pra esse carinha da nave, era só fazer X delta T nave. Concordam mesmo? Pô, o que vai ter de errado nisso, pelo amor de Deus? Agora pensem vocês num sujeito parado fora da nave olhando esse cara passar com a sua nave fazendo esse experimento. Esse sujeito, ele tá olhando assim, ó, a nave é um quadro, o blindex, aqui a nave tá passando aqui e nós estamos olhando esse fenômeno. Quando a nave chega aqui, o raio é disparado. À medida que o raio vai subindo, a nave vai indo pra frente. Como ela tá em alta velocidade, vamos supor que uma velocidade até próxima da luz, luz? Eu não vou ver a luz andando em linha reta. O menino da nave, ele fez assim, ó, ó, a luz foi pra linha reta. Vocês que estão fora da nave, vocês veriam o raio indo pra frente enquanto subia, já que a nave sobe, já que a nave vai pra frente. Tudo bem? Pra quem tá de fora, é importante vocês botarem no coração de vocês isso, tá? E vê se você aceita isso. Pra vocês, vocês veriam essa prajetória pro raio iluso. Certo? Da mesma forma que o objeto. Se eu tô andando pra frente e arremesso o objeto pra cima, a sensação que vocês vão ter é que eu arremessi o objeto assim, ó, mas eu não arremessi o objeto assim. Eu arremessei ele pra cima. Certo? Mas como eu tava indo pra frente, dá a sensação dele ter sido arremessado assim. Certo? Isso não tem nada demais, pô. A luz sobe à medida que a nave vai pra frente. Honestíssimo isso. Esse sujeito, ele entende que a luz andou uma distância Y. Ele também, ele tá lá com um computador conectado ao computador da nave, esses computadores são perfeitos. Eles conversam instantaneamente um com o outro. Certo? Tu vê, ó, eu tô criando aqui uma coisa que não existe pra poder fazer o experimento mais preciso do mundo, né? Ou seja, esse computador aqui desse cara, ele vai ligar o relógio quando o raio for disparado e vai desligar o relógio quando o raio atingir o sensor. Cara, já que os raios, já que os raios, os computadores foram acionados os cronômetros quando o raio saiu. E os cronômetros foram parados quando o raio atingiu o detector, não era absolutamente natural nós esperarmos que o tempo medido de viagem pra este raio daqui até aqui, pra essa pessoa observando dentro da nave, esse carinha aqui que tava parado na nave, não tinha que dar o mesmo tempo pra quem olhou o fenômeno de fora? É o mesmo fenômeno que nós estamos medindo? A saída e a chegada de um raio. O fato de nós estarmos em lugares diferentes não pode violar as leis da natureza? Concordam comigo? Afinal é o primeiro postulado. Se velocidade e distância por tempo pra quem tá na nave, velocidade e distância por tempo pra quem tá fora da nave. É a mesma regra. Concordam comigo? Se eu for calcular a velocidade pra quem tá fora da nave, a distância não era mais x, é y, tudo bem? Delta t fora da nave. Concordam comigo? Caramba, eu não fiz nada demais, eu só apresentei de novo pra vocês a ideia de velocidade, velocidade e distância sobre o tempo. E eu usei a mesma ideia de velocidade tanto pro referencial inercial da nave pra o referencial inercial fora da nave, porque é o postulado da relatividade. Me garante isso, que as leis da natureza não podem mudar. Tudo bem? Mas peraí, e o que o segundo postulado diz? O que a segunda parte do segundo postulado diz? Que a luz tem que apresentar a mesma... A mesma velocidade, o mesmo valor. Quer dizer que essa divisão pro cara de dentro da nave tem que dar igual a essa divisão pra quem tá fora da nave. Afinal, apostar da luz dentro da nave é igual a apostar da luz fora da nave e ela é sempre igual, safada que a luz. Essa é a parte difícil de acreditar. Acreditar que tu parado, a luz te ultrapassa 300 mil quilômetros por segundo. E tu tá 200 mil quilômetros por segundo atrás da luz querendo perseguir ela, ela continua se afastando de ti a 300 mil quilômetros por segundo. É isso que é revoltante. Mas, velocidade dentro, velocidade fora. Velocidade de nave, dentro da nave, velocidade de fora. Quanto é que deu a velocidade dentro da nave? X sobre delta T nave. Quanto é que deu a velocidade fora da nave? Y sobre delta T de fora da nave. Mas, peraí, cara. Quais desses tamanhos é maior? X ou Y? Não tem jeito, né? Já que essa aqui foi medida em linha reta do champanave ao tetanave. E esse Y, além de ter esse mesmo deslocamento, teve um deslocamento lateral, obrigatoriamente o Y é maior que o X, né? Mas pra essa igualdade existir, meus amigos, se o Y é maior que o X, pra igualdade existir, só se o delta T de fora da nave, a passagem do tempo de fora da nave, deram um resultado maior que a passagem do tempo dentro da nave. Cara, isso é fato. Isso já não é mais uma teoria. Nós já sabemos, nós temos certeza que isso acontece assim. Então, embora o Einstein não tenha feito experimentos, o mundo científico ficou maluco com a ideia dele. E pensou, Einstein, tu é doente, nós vamos provar que tu é doente. E começaram a fazer experimentos de todos os tipos, milhares de experimentos de formas diferentes, todos confirmando a teoria do Einstein. Todos, 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 todos. Então, realmente é assustador. A ideia que nós temos de tempo é uma ideia absolutamente falsa. A gente tem a noção de que, como a gente está num ambiente teoricamente estável, aí que os nossos relógios são relógios ruins pra medir a passagem do tempo, a gente não consegue perceber que o tempo depende da maneira como a gente se mexe. Se eu estou parado, meu relógio anda num ritmo. Se eu começo a caminhar, o meu relógio já mudou de ritmo, cara. Essa mudança de ritmo pra quem está parado e caminhando na velocidade do ser humano é tão ridícula, é tão ínfima que pode ignorar. Mas se eu começo a andar na 90% da velocidade da luz, pô, o meu relógio atrasa bastante em relação ao relógio que está parado. Ou seja, ele vai passar num ritmo mais lento. Ou seja, pra quem está parado em relação à minha nave, o relógio dessa pessoa vai marcar muito mais tempo do que o meu. Isto é um fator. Não estou te contando agora uma... Ó, tem teorias que evitam usar o tempo como medida, justamente pra evitar esse problema do tempo ser relativo. Certo? Mas nós sabemos que aquilo que nós chamamos de tempo, que nós medimos com o nosso relógio, aquilo não apresenta um fluxo constante. Aquilo depende não só da velocidade quando o objeto está, mas também da massa próxima dele. Se existe uma massa muito grande próximo de um relógio, aquele relógio vai sofrer a influência gravitacional dessa massa. E o tempo, a maneira como o tempo vai passar vai mudar. Olha que loucura! Tempo é relativo. Mais legal, eu só coloquei a base da teoria, os dois postulados, e te provei, se tu acredita naqueles postulados, né, se tu acha que são razoáveis, e eu posso te confirmar que o segundo postulado, pelo menos, não houve nenhuma violação dele até agora, a gente mede a velocidade da luz de tudo que é jeito, sempre dá-los 300 mil quilômetros por segundo, próximo disso, né, 299, uns quebrados. Então, a consequência, se aquilo lá é verdade, a consequência imediata é isso. Se eu tenho um relógio em dois lugares diferentes, um desses relógios está parado em relação referencial-inercial, velocidade zero, e o outro relógio está andando em alta velocidade. O relógio que está em alta velocidade vai ter o seu ritmo alterado, passando mais lentamente. Outra coisa interessante que vai acontecer na próxima aula de periodo de rapididade, já que a velocidade maior que a natureza é a velocidade da luz, como explicar que o elétron não pode ser acelerado acima da velocidade da luz, para o elétron na velocidade da luz não admitir ser acelerado? É porque você aplica nele uma força, e mesmo aplicando nele uma força, ele se recusa a aumentar de velocidade. Ué, a massa não é a medida da dificuldade de medir a velocidade? Se você faz força em um objeto, ele tem massa, e ele se recusa a aumentar de velocidade, a interpretação de toniano é que a massa foi ao infinito. Ou seja, mesmo o elétron, que tem 9 vezes 10 na menos 31 quilogramas, quando ele atinge lá 99,999999% da força da luz, porque ele não atinge a força da luz. O safado do elétron não atinge a força da luz. Ele atinge 99,999999 e a luz ele não atinge. É porque quanto mais próxima a força da luz, é como se a massa dele fosse tendendo a um infinito. A natureza se recusa a permitir que a força dele aumente. Pior, a gente pega a energia de uma cidade e joga na cabeça do elétron, ele atinge 99% da luz. A gente triplica, quadruplica, aumenta 1 milhão de vezes a energia, o filho da mãe continua 99,9999%, só vai aumentando as casas após a vírgula, mas ele não atinge a força da luz. Por isso que a gente está tão confiante quando a gente diz que um corpo com massa nunca atingirá a força da luz, apenas as ondas eletromagnéticas. E aí a gente entende que o fóton é uma partícula de luz, mas ela praticamente não tem massa, por isso que ele consegue atingir a força da luz. Mas essas continuações continuam na próxima aula. Dá uma lida sobre a teoria da relatividade. Arrisca que eu falei de uma página para tu arriscar. Hoje ainda não? Então dá uma lida na teoria da relatividade, se bem que esse começo ele já vai mostrar as contas, que eu só vou mostrar na próxima aula. Então eu até prefiro que tu leia a matéria anterior. Leia a página anterior. Resolva a página 13 da aula anterior, das ondas eletromagnéticas, porque aí a gente vai aprofundar ainda a relatividade na próxima aula, e aí sim vai ter a tarefinha da teoria da relatividade. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, e até mais.